Olá, seja bem-vindo ao Photoshop sem frescura, sem frescura porque é direto ao ponto. Hoje nós falaremos de uma das ferramentas mais interessantes do Photoshop, que é a camada de matiz e saturação, que é a camada de ajuste de matiz e saturação, que é excelente. Para que ela serve? Basicamente para você mudar o tom, a saturação e o brilho de uma imagem. Observa que eu tenho essa planta verde aqui, eu quero mexer com ela, eu vou arrastar propriedades para cá para ficar mais fácil de ver. E ela é verde, se eu mexer aqui, ela vai mexer em toda a imagem. Observa que para entender o gráfico aqui de baixo é muito simples, beleza? Por exemplo, o que for vermelho aqui em cima, quando eu mexer aqui, o que for vermelho vai ficar rosa, o que for azul vai ficar ciano, o ciano aqui vai ficar verde, é basicamente isso. Essa é a cor original, a de cima, essa faixa de cima, e a de baixo a cor como ela vai ficar. Então aqui você controla o tom de cor, a saturação, que é a pureza da cor, quanto mais saturação mais pura, quanto menos saturação menos pura, e fica preto e branco, sem saturação, e o brilho dela também. Se você quiser trabalhar com brilho, é ótimo essa ferramenta. Bom, o que vamos fazer aqui? Eu quero mudar essa planta para uma outra cor. Então eu posso clicar aqui nesse ícone, escolher verde, já que ela é verde, e observa que aqui ele vai ter esse painel e essas barrinhas aqui, pegando o tom de verde, que eu selecionei. Quando eu mexer aqui, embaixo, vai virar outra cor. Então o verde vai ser convertido pela cor de baixo. Olha lá que legal. Então eu quero o azul, então eu venho aqui e vou puxando o azul. Se eu puxar muito o azul, olha lá, vai aparecendo o roxo, o lilás. Então eu quero azul, o azul puro, esse aqui, seria o azul puro. Eu posso pegar, também tem essas barrinhas, eu posso mexer nelas para tentar colocar elas mais no azul e menos no verde. Só que tem que tomar cuidado, que se você puxar demais, ele vai mudando o tom, tá? Então você vai ficando muito azul e vira roxo e tal. Então eu quero pegar um azulzinho aqui, puxar esse aqui muito para lá, assim. Aqui também, essas ferramentas do lado aqui, essas duas barrinhas, é a tolerância. Quanto mais avançar, mais tolerância vai ter, vai pegar na mão e tal. Quanto você diminuir mais, mais próximo aqui do tom de cor, menos tolerância. E aí você consegue tirar esse efeito da mão, por exemplo, tá? Só que não pode puxar muito, senão apaga tudo. Aí, ó, ficaria a minha planta azul. Eu posso colocar um pouquinho de iluminação aqui, tá? E um pouquinho de matiz aqui e trabalhar aí na mudança de cor. Outro exemplo que eu posso fazer aqui é nessas flores aqui dessa garota, tá? Então eu vou criar rapidinho uma camada aqui de matiz e saturação. E agora, diferente de escolher a cor que é automaticamente, eu vou clicar nesse ícone aqui e vou selecionar um ponto aqui da imagem, tá? Pronto. Ele definiu, por exemplo, eu cliquei aqui, tá? E selecionei aqui. Ele definiu o tom aqui amarelo, um pouquinho de verde, um pouquinho de amarelo. É basicamente onde eu cliquei. Então eu vou trabalhar aqui e vou mexer nas cores, olha lá. Eu quero mexer, eu quero deixar ela um pouco rosa, assim, ó, rosa, tá? Mais rosado. Posso segurar aqui, ó, e arrastar um pouquinho pra cá, ó, pra tentar puxar pro rosa, assim, ó. Aí. E agora, o que que eu vou fazer? Pra eliminar o tom de cor da moça, eu vou diminuir a tolerância aqui nessa barrinha do lado aqui, ó. Enquanto eu puxo pra cá, ó, a cor vai pegar tudo nela. Então eu vou diminuindo, aí ela já vai saindo dela, ó. Ela vai ficando só nas cores. Mesma coisa eu vou fazer do outro lado, tá? Mas eu tô pegando aqui um pouquinho de vermelho aqui. Eu quero eliminar um pouquinho de vermelho. Eu vou puxar essas abinhas aqui até sair um pouco desse vermelho. Aí, ó, deu uma melhorada, né? Beleza. Vamos ver o antes e o depois? Clicando nesse olhinho, antes, tá? Clicando no olhinho depois. E eu consegui mudar a cor das rosas da imagem. Essa é a ferramenta matiz e saturação. Você também pode mudar a cor de uma camisa. Nesse vídeo aqui, nessa foto aqui, eu tô de vermelho. Eu quero estar de azul. O que eu vou fazer? Eu preciso primeiro selecionar essa camisa. E no caso aqui, eu vou usar seleção. Seleção de intervalo de cores, tá? Com essa ferramenta mais, você vai selecionar a camisa que você quer permanecer aí com a cor, tá? E com a ferramenta menos, se tiver pegando na pele, você clica aqui onde você quer remover, certo? Você pode controlar um pouquinho a tolerância aqui pra você ter um controle maior, tá? No meu caso, eu acho que ficou legal, tá? Vou clicar em OK. Pronto. Fiz uma seleção. Não ficou 100%, mas tá bom, né? Nós não vamos mudar a cor. Vou clicar aqui nesse iconezinho. Matiz e saturação. Eu quero ela azul. O que eu vou fazer aqui? Eu gosto já de clicar aqui nesse iconezinho e já clicar na imagem pra ele selecionar automaticamente aqui, certo? E aqui eu vou mexer até embaixo que fica azul. Ó. Azul é assim, ó. Aí, azul. Vou puxar um pouquinho mais pra cá, ó. Aqui, eu vou diminuir um pouquinho o tom. O tom que tá pegando a pele, né? O azul pegando a pele. Vou diminuir lá de cá também. Observe que o meu relógio e a minha camisa estão ficando azul. Pra não ficar tão artificial, eu posso mexer aqui na saturação, dando uma diminuída um pouquinho, né? E um pouquinho no brilho, escurecendo um pouquinho a camisa. Pronto. Agora, o antes, a minha camisa era vermelha e depois a minha camisa ficou azul. Então, basicamente, é isso que você tem que fazer pra usar a ferramenta Matiz e Saturação. Ela é muito boa, ela é muito simples de usar. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, pois nós estamos começando e eu preciso de você. Fui. 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 O que é isso?